Bom dia, pessoal! Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e a Silica da Morte, parte 1. E bora lá, então, está aqui e continuando a nossa campanha. Claro que as pessoas mortas não sabem que estamos aqui. Eu acho que eles devem estar procurando todos os lugares que estão aqui. Por que eles teriam ido para Chastry Avenue? Eu não sei. Eles devem ter nos seguido de alguma forma. Oh! Superfusca! Estupidez! 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 Procure por jornais, Profeta Diário e The Cribble. As espelhas de protetores do antigo castro devem sair. Mas vamos ver para ser certos. Não queremos nenhum narcisista. Estupidez, Patrona! Estupidez! P Estupidez! Elementor! Ah! R.A.B. R.A.B. Esses eram os iniciais dos falsos Horcrux. O que eu encontrei com Dumbledore. Regulus Arcturus Black. Serioso, irmão? Ele deve ter tomado o verdadeiro Horcrux. Um pedaço de Voldemort. Mas como nós o encontramos? Criaturo. Meu Deus! Eu não acreditaria em que era elfo do Hagrid. O Criaturo estava vivendo na cozinha abaixo. Eu acho que ele ainda está lá. O Criaturo é um almoço. O Criaturo é um almoço. Onde está Horcrux? Onde está o Horcrux? Onde está o seu almoço? O Criaturo. O Criaturo. O Regulus comprou um almoço, não é? Onde está o seu almoço? O Criaturo não fala com os sangueiros. O Criaturo não afeta seu almoço, Regulus Black. Eu sou o seu mestre agora, Creechor. O que disse Regulus te dizer a fazer com o Locket? Destruirá-lo. Foi a última ordem para Creechor. Mas não importa como Creechor tentou, ele não conseguiu. Creechor matou o seu mestre. Creechor não conseguiu destruir o Locket. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Não é por conta, Harry. Ele está acostumado a ser gritado. Você tem que pensar em algo mais. Aqui, Creechor. Eu... eu quero que você tenha isso. Nós queremos terminar o que o Creechor começou. Nós queremos destruir o verdadeiro Locket. Mundungus? Mundungus, Fletcher. Ele pegou o Locket. Creechor, eu quero que você encontre ele. Por favor, encontre Mundungus. Um dos maiores aparelhos para poder cumprir o Locket. Creechor! O que você acha que é isso? Olha só. O que é isso? O que é isso? Ele está fora do controle! O que é isso? Escreve-me! Olá! Olá Harry Potter! O que? Eles... Como pedido, o criatório não se tornou com o peito. Andangas Fletcher. A Dobby estava tentando ajudar. A Cunha, se tornou-nos. Explanamento! 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 Eu? Você pegou um locket de aqui, onde é? Por que? Ele é impalável. Você ainda tem? Não. Ele se preocupou que precisa de mais dinheiro para ele. O ministro me verá eu vender. Ele praticamente fossem do tipo. O que foi functionador? Umbridge, eu lembro. Umbridge? Umbridge. Agora diria o que você quer. Ou deixa eu sair daqui? Umbridge é maior do que a ministro. Então ta dita. Então quando a man detective sai o lugar... Então a gente ter que encontrar um caminho. Esse locket é o único que conhecemos sobre. A única hora da horcruz que conhecemos. A gente deve ter que conseguir. Fale com a Hermione Você percebe, não é, que provavelmente não há mais lugar mais perigoso no mundo para nós estarmos A Hermione está certo, irmão Eles vão estar no look-out para nós Você pode pensar de outra maneira? Nós vamos ter que fazer algumas viagens de reconhecimento Para trabalharmos o caminho mais seguro para entrar Até mais, Harry O que é isso? Por favor, vamo fazer isso. O que você quer, você quer, Senhor? Gostei. 11. 12. 13. 14. 16. O que é isso? Já tem alguém ali, eu tenho que salvar Superboss! Obrigada Obrigada por todos nós Superboss! 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 Ah! Ah! Fibre-boss! O que é que você está fazendo? Tego! Superbopo! 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 Jumbo! Jumbo! Superbopo! Tudo bem. Você pode cair. Aperte-se. 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 Estupar! 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 Parece um jogo mentido de pesquisa a pessoa mesmo, né? Bem o mesmo esquema. Expecto Patrona! Expecto Patrona! Expecto Patrona! Expecto Patrona! Oh, graças a Deus! Vamos ver. Expecto Patrona! Estupido! 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 Verdade! Expecto nãoinanderrem-e! Estupido! Estupido! Obrigado por muito. Obrigado por muito. Proteja essas inocentes bruxas e bruxos dos Snatchers. Vamos lá então. Os Snatchers continuam a pegar os bruxos e bruxas. Estupidez! 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 Superforto! Vou aplahrá-los e bairr! Diga-me o superforto! Escapes do Lar do Dragão Eu morri Não, eu não morri Agora eu morri Au Mais um, ou é o mesmo, provavelmente Fui Fui Não, não! Fui Fui E agora é a parte final, hein? Não, tem mais coisa ainda. Apoio de abelos. Apoio de abelos! Apoio de abelos. Acabou! Apoio de abelos. Missão concluída Quem nos reconhece? A Horcrux está lá. Temos que encontrar um caminho. Bem, então temos que encontrar um caminho para nos desgastar. Mas beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause aqui e vou encerrar o vídeo por aqui. Já fez bastante coisa nesse vídeo. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Deixa o comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou!